Xangô Minha paz Ei, Xangô Minha paz Ei, Xangô Minha paz Xangô da colina Do alto da serra Com sua licença Suspende a bandeira Vamos trabalhar Ei, Xangô Minha paz Ei, Xangô Ei, Xangô Minha paz Ei, Xangô Minha paz Xangô da colina Do alto da serra Com sua licença Suspende a bandeira Vamos trabalhar Ei, Xangô Minha paz Ei, Xangô Minha paz Ei, Xangô Minha paz Xangô Meu pai Deixa essa pedreira aí Xangô Meu pai Deixa essa pedreira aí A banda está lhe chamando Deixa essa pedreira aí A banda está lhe chamando Deixa essa pedreira aí Chorei em cima das pedreiras Chorei em cima das pedreiras Chorei chamando Xangô Chorei em cima das pedreiras Chorei chamando Chorei chamando Xangô A.» A.: 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 A�.: A.: 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 Aелен . A.: 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 A elle da justiça do Senhor Se chama a.: 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 A flourine. Se chamou é teu pai, vai lhe dar proteção Em sua defesa, ele tem as pedreiras E para lhe guardar, ele tem um leão Em sua defesa, ele tem as pedreiras E para lhe guardar, ele tem um leão Se o filho lhe chamar, chamou Só sobre a lua, pode ter a certeza A vitória é sua Caô, só dessa chama Em todo o terreiro, ele é mais justiceiro Caô, só dessa chama Em todo o terreiro, ele é mais justiceiro Se chamou é teu pai, vai lhe dar proteção Se chamou é teu pai, vai lhe dar proteção Em sua defesa, ele tem as pedreiras E para lhe guardar, ele tem um leão Se chamou é teu pai, vai lhe dar proteção Em sua defesa, ele tem as pedreiras Se chamou é teu pai, vai lhe dar proteção Se chamou é teu pai, vai lhe dar proteção É sete pedreiras Se chamou é teu pai, vai lhe dar proteção Se chamou é teu pai, vai lhe dar proteção